Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. Estes são os novos lançamentos da Samsung para o mercado de smartphones que prometem ser aparelhos surreais de tão incríveis. Mas qual que é a diferença entre essas três versões diferentes? É isto que vamos ver no vídeo de hoje. Coi rapaziada, vocês estão bons, né? Hoje eu vou fazer uma análise completa sobre cada aparelho, tá? Vou fazer um comparativo para termos uma ideia melhor de quais são as diferenças entre estes modelos distintos. Mas antes de tudo, curte o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com um amigo, ative o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19h e comente aí embaixo alguma ideia que assim eu possa estar trazendo vídeos mais relevantes aqui para você. Eu sou o João Vitor e seja bem-vindo ao Análise Geral. Então é isso aí, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Vamos começar a nossa lista de hoje falando do Samsung Galaxy S23 5G. A versão mais simples destes novos lançamentos. Ele vem custando na casa dos 5.400 reais. Claro que varia de loja para loja, mas esta é a faixa média de preço. Ele vem de fábrica com a certificação IP68 sendo considerado um aparelho à prova d'água, podendo ser mergulhado por 2 metros de profundidade durante 30 minutos. Atualização bem recente sendo do Android 13 e One UI 5.1 vindo com todas as mais atuais atualizações que a Samsung implementa nos aparelhos, com funções bem interessantes que prometem ser bem mais úteis. Seu processador é incrível, sendo o Cortex-X3 de 3.2 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 8, geração 2, GPU Adreno 740, vindo com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno, não sendo expansível com um cartão de memória. Mas caso você queira mais espaço de armazenamento, você pode optar pelo armazenamento em nuvem. Sobre seu processamento, ele é simplesmente excepcional. Vai conseguir rodar todos os jogos possíveis nos gráficos mais altos e também para multitarefas, ou seja, vários aplicativos ao mesmo tempo. Como ele tem um processador muito potente, com uma boa quantidade de memória RAM e um chipset bem veloz, você consegue ter vários aplicativos rodando ao mesmo tempo, sem que o aparelho venha ter travamentos. Mas também pagar 5 mil no telefone e ele travar é brincadeira. Ele tem um display não tão grande de 6.1 polegadas com a resolução Full HD+. Sua tela sendo do tipo Dynamic AMOLED 2X, com uma taxa de atualização de 120 Hz, e proteção extra com o Gorilla Glass Victus 2. Mesmo a sua tela não sendo tão grande, você consegue ter uma ótima imersão, tanto para assistir os seus filmes e séries, tanto também para jogos e jogos competitivos. Afinal, por ele ter um processador poderosíssimo, você vai conseguir rodar todos os jogos com uma alta taxa de FPS, e vai conseguir ver isso na prática ali no seu display, te dando uma vantagem sobre os outros jogadores. O S23 5G vem com um conjunto triplo de câmeras traseiras, uma principal de 50, uma secundária de 10 e mais uma de 12 megapixels, com uma câmera frontal também de 12, traseira gravando em 8K a 30fps, e frontal gravando vídeos em 4K a 60fps. Eu não preciso nem falar que a qualidade das câmeras, dos modelos mais atuais da Samsung, são realmente impecáveis. Vídeos com altíssima definição e fotos com uma ótima qualidade. Os aparelhos atuais da Samsung vêm com uma otimização absurda nas câmeras, então para você que busca um smartphone para trabalhar com fotografia, os modelos mais atuais da Samsung vêm sendo ótimas opções. Entrada para carregamento, o SBC 3.2 tendo uma maior velocidade de carregamento e de transmissão de dados, e ele tem uma bateria que eu não entendo por por que a Samsung implementa baterias pequenas em aparelhos tops de linha, sua bateria sendo de 3.900 mAh, podendo segurar no máximo um dia inteiro longe das tomadas, com o uso bem moderado. Agora vamos comparar com o S23 Plus, que vem custando mil reais de diferença, seis mil e trezentos reais. O 23 Plus vem com as mesmas atualizações, também sendo a prova d'água com a certificação IP68. Ele tem o mesmo conjunto de processamento, chipset e memória, mas armazenamento interno muda, já que agora ele vem com 512 gigas, também não sendo expansível com o cartão de memória. O 23 Plus já sendo realmente uma versão Plus, ou seja, ele é um pouco maior do que o S23 5G, com um display de 6.6 polegadas, porém todas as outras configurações são as mesmas, na mesma taxa de atualização, mesma proteção extra, mesmo tipo de tela e mesma definição. O conjunto de câmeras é o mesmo, gravando nas mesmas resoluções, porém agora ele tem uma bateria bem maior, de 4.700 mAh, que aí sim consegue segurar uns dois dias, longe das tomadas, com o uso moderado. É uma versão que não acrescenta tanta diferença assim, mas sim que tem as suas individualidades. Finalizando a lista, vamos falar agora do Samsung Galaxy S23 Ultra. Este já vindo com um preço bem mais elevado na casa dos 8.550 reais. Vindo com as mesmas atualizações, também sendo a prova d'água com a certificação IP68, acompanhado de um processador diferente, sendo mais potente, também sendo o Cortex-X3, porém com uma frequência maior de 3.36 GHz. As outras configurações de processamento se mantêm, porém agora ele vem aí com 12 GB de memória RAM, e 1 TB de armazenamento interno. Este também não sendo expansível com o cartão de memória. Falando agora do display, que em comparação com o 23 Plus, também é um pouco maior, sendo de 6.8 polegadas, com a resolução 2K. O restante das configurações do display se mantém, sendo o mesmo tipo de tela, mesma taxa de atualização, proteção e tudo mais. Agora vamos falar do destaque deste novo lançamento, que são os sensores das câmeras do 23 Ultra. Seu sensor principal sendo de 200 megapixels, mais duas de 10 e mais uma de 12 megapixels, com uma câmera frontal também de 12. Traseira gravando em 8K a 30 fps e frontal em 4K a 60 fps. As fotos com este smartphone são realmente absurdamente incríveis. Tanto fotos quanto vídeos com altíssima definição e ótima qualidade. Entrada para carregamento USB-C 3.2, melhor velocidade para carregamento e de transmissão de dados via cabo USB, e bateria parruda de 5.000 mAh, que consegue segurar uns dois dias longe das tomadas, com o uso moderado. Estes novos lançamentos da Samsung são realmente incríveis. Eu só não entendo o porquê de não colocarem baterias tão potentes em aparelhos que têm realmente um processamento tão forte quanto. Ou seja, um processador que tem uma potência muito alta, vai consumir mais energia para poder funcionar com todo o desempenho. Sendo assim, a bateria acaba mais rápido. Para manter a carga do aparelho, seria necessário uma bateria maior. Mas cada empresa sabe o que faz. Então, não tem o que fazer. Então, amigo, o vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com uma amiga, ative o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19h. E comente aí embaixo alguma ideia que assim eu possa estar trazendo vídeos mais relevantes aqui para você. Então, por hoje é só. Aguante o próximo vídeo. Um grande abraço. Com Deus e... Falou! Um grande abraço.